Opa, tudo bem? Meu nome é Geilson, eu trabalho como jardineiro, roçador, faço limpeza e manutenção de jardim. Precisando é só me ligar, o meu número é 9231-9372. Meu nome é Maria Fernanda, eu moro aqui no Orgulho do Madeira, aí eu vivo de artesanatos que eu faço, essas são algumas chinelas que se encontram comigo, eu tenho um cartãozinho também e eu faço bordados em ponto cruz, meu telefone é 99227-5378, faço salgados por encomenda. Aqui quem está falando é o Biratã Jesus Souza, o padeiro, que vende pão aqui no Orgulho do Madeira, está para entrega, o número do telefone é 99718540, está para entrega, é só ligar que a gente vai entregar nas casas. Meu nome é Marlúcia Corrêa da Silva, eu trabalho como diarista, faço uma ótima faxina e tenho ótimas referências, precisando é só ligar no 9255-6127. Bom dia, meu nome é Alain de Menezes, eu sou construtor civil, trabalho como pedeiro, carquinteiro, no momento eu estou desempregado e estou fazendo só bico assim, negócio de autônomo. Se alguém souber de alguma coisa aí, me der uma oportunidade aí, eu agradeço, obrigado. Meu nome é Diléu, eu moro no Orgulho do Madeira, meu sabor é muito bom, tira mancha, meu número é 93902639, é só me ligar, eu entrego. Meu nome é Cacá, trabalho com manutenção de refrigeração em ar-condicionado e centrais de ar, precisando do nosso serviço, nós estamos aqui para prontamente atender em qualquer lugar da cidade. Telefone é 9303-3180. Meu nome é Antônio, é marido de aluguel, tudo que seu marido não faz na sua casa, eu passo, o número do meu telefone é 993-89-2548. Eu sou o Paréba do Orgulho do Madeira, sou artesã, sou pescador, faço rede de pesca, faço rede para trago de futebol, faço manhadeira de todo tipo que o cidadão precisar. E estou aqui, vou montar uma peixaria aqui com o Frenjo do Jesus na Rua do Madeira para vender o peixe mais barato para os cidadãos que precisam. E o número do meu telefone se chama 93-33-86-86. Hora do Jabá, oferecimento Faculdade Sapiens, evoluindo com a educação. Música Música